O bagulho é o seguinte, o que você está aprontando ultimamente? Cara, eu estou muito focado, a gente teve um ano de 2020 muito difícil. E isso a Globo não mostra. Pois é, foi um ano assim, pandemia fechou 400 das nossas escolas. Tipo, teu cu piscou assim, você ficou preocupado. Fiquei muito preocupado, cara. Ele falou isso pra mim ontem, eu falei, caraca, mano. E aí quando a gente olha pra um cara que a gente admira, a gente não vê que o cara passa perrengue, entendeu? Por que você fica muito preocupado? Não é só necessariamente com você. Você tem um monte de gente que depende de você. Franqueados, funcionários. Então, você vê... Nenhuma empresa foi feita pra ficar fechada. E essas 400 escolas estão fechadas há um ano. Continua fechada? Não, continua fechada. E deve ficar mais um ano. Mesmo quando flexibilizou a pandemia um pouco antes de 2020... A gente não abriu, porque o aluno não queria ir. A gente fez uma pesquisa, 70% do aluno se sentia seguro pra estar numa sala de aula. Você entendeu? E aí foi aí que você pivotou o WhatsApp online muito rápido. Nós bombamos, né? A gente saiu, a gente multiplicou por seis. Tivemos um crescimento de 500% do nosso número de alunos. Nesse ano. Do online? Através de plataformas online. E a estrutura é muito mais fácil tocar um business online do que com 400 escolas. As 400 escolas existem ainda. Estão fechadas. Estão fechadas, mas estão lá ainda. Estão equacionadas e com os franqueados vendendo os produtos digitais. E a gente assim conseguiu equacionar. É um período difícil. E as apostilas continuam sendo mandadas pra casa das pessoas? Continua, os materiais didáticos sendo enviados. E a gente ganhou uma escala muito maior. Agora, teve uma... Esse um ano valeu dez anos. Porque você tinha 400 lojas, mas você não chegava em Giparaná. Não. E nem em Rondônia, em Alta Floresta, na puta que o pariu. E agora você chega. A gente estava em 170 cidades, mais ou menos. Com essas 400... Ah, por 400 tinha mais de uma. Mais de uma em cada. São Paulo e Rio tem muito mais que já. São Paulo tinha 100. Hoje nós estamos em mais de 2.500 cidades. E no exterior também. 52 países. 52 países. Ah, então você tem cliente gringo mesmo também? Temos cliente gringo também. De espanhol pra inglês. América Latina, a gente já está vendendo a América Latina pra aprender inglês. De espanhol pra inglês. Além de português pra inglês. E obviamente a gente vai expandir pra alemão, pra inglês, francês, pra inglês, italiano, pra inglês. Isso é um projeto de expansão internacional que a gente tem. Ah, então você não está olhando só no Brasil. Igual você fez aqui. Tipo, cara, você abriu... Isso, exatamente. E o melhor investimento que você fez na sua vida foi esse, tipo, quer dizer... O projeto é esse. A gente chegar a um milhão de alunos até o final de 2022. E a recorrência. Um milhão de recorrência. É. É estilo Netflix mesmo. É empresa tech. É, só que bem mais... Um ticket bem mais alto. Ah, que o Netflix é verdade. E aí, o Wise Up de um monte de escola passou pra ser, tipo, uma escola centralizada com estúdio, negócio cinematográfico. Mas continua com as 400 escolas, que já já elas vão abrir, né? Claro. Quando elas abrirem, nós entendemos que ainda vai existir o produto presencial. Vai ser tipo uma híbrido. Vai ser uma híbrida. Assim como restaurante, né? Você hoje pede mais delivery. Certo. Mas você vai menos no restaurante. Mas você ainda vai em restaurante. Você ainda vai. Mas daqui a pouco você vai mais. E o delivery vai ser menos. Mas esse menos aí vai ser mais do que antes do Covid. Porque você experimentou o delivery. Então vai ter um reequilíbrio aí. Então a gente vai... A gente entende que as escolas presenciais vão continuar existindo. Talvez a gente diminua a estrutura física. Tá. Pra redimensionar esse modelo de negócio. Mas convivendo com o digital ao mesmo tempo. E o quão difícil foi pra você aqueles primeiros dois meses, três meses assim? Cara, o impacto inicial foi muita tensão, muito estresse, né? Você chegou a chorar? Não. Não cheguei a chorar. Homem não chora, né? Eu choro, cara. Gordo também não chora? Gordo chora também. Eu choro, cara. Mas você não tá mais gordo. Não pode chamar de gordo mais. Eu estou menos gordo, cara. Não vem puxar meu salto. Qual vai ser aí? E... Cê tá...